Aloha, centelhas divinas! Estamos aqui para mais um vídeo e hoje é o dia mais feliz da minha vida porque o ano está acabando e eu estou despertando, eu estou conseguindo entender muito mais coisas do que eu jamais tinha entendido antes. Olha só, gratidão, gratidão. A Jô Cetilma Golo falou que ela está entendendo tantas coisas, ela está rompendo barreiras e isso está mais do que na hora dela perceber que a vida não é só o que ela pensava que era. E você também pode estar pensando isso, será que eu não consigo entender como é que a coisa funciona, como que a lei da atração funciona na minha vida, como é que eu posso ter o que eu não tenho? E eu vou te explicar isso, como é que as coisas vão melhorar o ano que vem, se você ficar junto comigo aqui coladinho, nós vamos conseguir ultrapassar essa barreira, dar um salto quântico, não sei qual o nome que vocês querem chamar, mas a sua vida vai prosperar e você vai conseguir entender o que é que você está fazendo de errado até agora para conseguir começar a alcançar o passo e colocar tudo isso em prática. A partir do ano que vem você já vai entrar realizando. Então vamos lá, porque a gente não pode perder tempo, né? Tempo é ouro, o tempo é dinheiro e nós vamos conseguir chegar nesse conhecimento, tá? Então já deixa a sua inscrição, se você não se inscreveu até agora, porque eu quero que esse canal cresça, deixa o seu like, toca no sininho para não perder mais nenhum vídeo, porque o que nós estamos fazendo aqui é uma sequência de treinamentos. Nós já passamos pelos 17 segundos e eu espero que quem está aqui me acompanhando faça com esses 17 segundos todos os dias, imaginando a vida que você quer, já estando vivida e não duvidando disso por 17 segundos, todo dia você vai ver que você vai entrar o ano novo com uma cabeça totalmente diferente. Agora, para que tudo isso aconteça, para que tudo isso dê certo na nossa vida, gente, a autoestima eu estou achando que é um dos problemas mais sérios dos seres humanos ou pelo menos da maioria das pessoas que estão procurando a lei da atração. A falta da autoestima. Muitas vezes você não se sente merecedor, eu vou falar isso de novo, porque você precisa, para alcançar a vida que você quer, você tem que ter uma base. E qual é a base? A base é gostar de você mesmo, gostar da sua companhia, gostar do que você pensa, gostar de como você aparenta ser, você começar a apreciar tudo o que você já é e ser grato por isso. Quando você recupera a autoestima, tudo, tudo melhora, porque você entra em harmonia. O ponto-chave da prosperidade e da manifestação através da lei da atração é puramente o alinhamento, a harmonia de você com você mesmo. Não é a harmonia com o outro, não é a harmonia com a sua família, é com você mesmo. E a partir daí, tudo se alinha. Quando eu me alinho comigo, eu me dou bem com os meus filhos, eu me dou bem com o meu marido, eu me dou bem com o meu trabalho, eu me dou bem financeiramente, quando eu me alinho. E quando nós tentamos fazer isso, é o que eu estou notando aqui através de uns comentários, umas mensagens que eu recebi, e eu quero que essas pessoas prestem bem atenção, porque não é que tenha nada de errado com vocês, simplesmente é a falta do alinhamento. E como é que nós vamos conseguir o alinhamento, a harmonia? É a autoconfiança e a gratidão. Autoconfiança e gratidão. Vamos lá. Eu recebi uma mensagem aqui, que está aí, escrito, e eu entendi, isso veio muito forte na minha cabeça, de que... Bom, primeiro aqui, a Marília Estrela. Marília Estrela colocou, eu gostaria de saber, de entender o que seriam bases contínuas. Ela está falando sobre o mantra, né? Eu sou feliz e grato porque o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, bases contínuas. O que é a base contínua? É? E de diversas fontes de renda diferentes. Então, a base contínua é aquele dinheiro, não é o picado, é aquele que está sempre entrando, ô Marília, é aquele que está sempre entrando, bases contínuas. Tipo assim, eu tenho um dinheiro que é certo, que vem como o rendimento de uma poupança, bases contínuas. O salário, bases contínuas. Todo mês você pode contar com aquele dinheiro, tá? E vindo de várias fontes de renda diferentes, quer dizer, você faz uma aplicação, um investimento, começa de pouquinho, ou entende que o dinheiro começa a entrar. Se você tem uma casa, você coloca para alugar, isso elas são, por um determinado tempo, é bases contínuas também, né? Porque você vai receber aquela mensalidade mensal. Isso são bases contínuas. Todo dinheiro que vem naquele determinado dia, uma aposentadoria, uma base contínua, que está ali, todo mês ele cai naquela conta, né? Ele entra, se é mais ou menos, não interessa, mas você pode contar com ele. Isso é base contínua. Um dinheiro que você saiba que ele vai entrar, entendeu? Que se o outro não entrar, aquele está entrando, aquele está mantendo. Isso é bases contínuas, tá? Ah, ok. Vamos lá para uma mensagem aqui que eu achei, assim, tremenda. A Cícera Aparecida, ela fez um depoimento aqui, que me veio gritante na cabeça. Falta de autoestima, né? A autoestima dela está muito baixa. Então vamos lá, Cícera. Eu espero que você esteja aqui assistindo. Esse vídeo é para falar da autoestima e eu preciso que você absorva bastante isso, tá? Às vezes pode até ser de uma maneira um pouco dura, porque certas coisas têm que ser ditas, para que você entenda que você tem que dar uma maneirada na maneira como você está pensando, porque a partir do que você escreveu, você está mandando toda essa mensagem para o universo, tá? Ela botou aqui, Jane, como fazer o roponopono para um relacionamento onde eu me sinto abusada, comparada, rejeitada, insuficiente, desvalorizada, desrespeitada, humilhada, não me sinto amada, maltratada, abandonada e cheio de brigas e conflitos. Quando eu resolvo que vou sair disso, tudo vem, os pensamentos onde a pessoa me deu migalhas de amor e aí me sinto culpada e volto. Cícera, começa a... Bom, vou responder a sua pergunta. O roponopono é para cada um desses sentimentos. Cada um, separadamente. Faça uns três dias ou mais para cada sentimento desse. O que nós temos que entender é que a vida nos dá... Olha só, agora eu vou ser um pouquinho dura. A vida nos dá exatamente o que nós fazemos conosco. Se eu me sinto abusada, comparada, rejeitada, isso é o que eu faço comigo mesmo. Eu abuso de mim, eu comparo a mim mesma com outras pessoas, eu me rejeito, eu me sinto insuficiente, essa é a visão que eu estou tendo do que você escreveu. Então, como eu estou interpretando o que veio para mim, sabe, como insight, quando eu li a sua mensagem, eu estou sendo, eu estou me sentindo desvalorizada, estou me sentindo desrespeitada, estou me sentindo humilhada, eu me humilho, eu me desrespeito, eu me desvalorizo. Nada que acontece na sua vida, você não permitiu. Nada acontece na sua vida se você não permite que isso aconteça. Ah, mas como é que eu faço? Você, na hora que você diz aqui, quando eu resolvo sair disso, tudo vem, os pensamentos, onde a pessoa me deu migalhas de amor, e aí eu me sinto culpada e volto. Você precisa ter o controle da sua vida. Algum benefício você está tendo com esse relacionamento. E como eu digo isso? Eu conheci uma pessoa, uma mulher, que ela cada vez ficava mais doente, cada vez ficava mais doente. E existia cura, existia cura. E o que ela dizia? Olha só, isso é forte. Se eu me curar, eu não vejo mais meus filhos. Na cabecinha dela, o estar doente estava ligado ao afeto, ao carinho que ela recebia. E ela queria receber carinho e afeto, amor. Quando ela estava bem, os filhos estavam vivendo a vida deles, seguindo o rumo deles. E isso, ela se sentia abandonada. Então, ela se apegava. Olha só que ponto chega à cabeça do ser humano. Ela estava ligada a essa doença, sabendo que estaria bem, que ela poderia estar melhor, mas ela acreditava que, se ela se recuperasse, ela não teria a atenção dos filhos. Gente, autoestima é uma coisa que te dá liberdade. Autoestima, quando você está com autoestima alta, nada do que esse, todos esses sentimentos que a Cícera Aparecida colocou aqui, ela não sentiria. Se a autoestima dela estivesse alta, ela não se sentiria humilhada, ela não se sentiria comparada, porque ela estaria com a autoestima dela forte. Então, eu acredito, Cícera, que você está passando por uma tormenta muito forte. Só que somente você tem o controle da sua vida. E você, me parece, que deu o controle aos outros para que você se sinta assim. Então, o que você tem que fazer? Conselho do fundo do meu coração. Você tem que se empoderar, você tem que começar a gostar de você. Você nunca vai achar lá fora aquilo que não estiver dentro de você. Olha só, essa é a virada. Tudo que você procura lá fora, você quer não ser abusada, você quer não ser comparada, você quer não ser rejeitada, você não quer se sentir dessa maneira, eu acredito que você não queira se sentir dessa maneira. Mas, perceba o que é que você faz com você mesmo. Se eu quero ser feliz, encontrar uma pessoa que me faz feliz, eu tenho que sentir essa felicidade. Porque quando eu estou feliz, aquela pessoa que não me faz feliz, eu nem vejo, eu nem noto. Porque ela não está na minha frequência. Você só atrai o que está semelhante ao que você está sentindo por dentro. Então, meu amor, o Ho'oponopono pode te liberar de todos esses sentimentos. Eu, se fosse você, faria essa lista e começaria a trabalhar o Ho'oponopono para cada uma dessas coisas. Só que, ao mesmo tempo, você tem que se olhar no espelho e você tem que achar coisas boas em você. E, a partir dali, você começar a se empoderar. Você começar a dar o comando de que você merece. E, na hora que você se sentir forte, eu não sei se você vai dar o chute nesse relacionamento, porque, na hora que você sentir o empoderamento, você não vai se sentir mais assim. E, quando você não se sente assim, a pessoa pode estar xingando, brigando, jogando sapato, que você não vai querer estar perto dela. Entende? Você vai conseguir sair. Você vai encontrar outras pessoas que estejam na frequência boa. E eu te digo uma coisa, é muito bom agora, não é bom o que você está passando, mas, se você conseguir aproveitar este momento que você me escreveu isso e que você está sentindo assim, para que você consiga saber exatamente onde é que você tem que melhorar. Então, tipo assim, eu vou fazer o roponopono para o abuso. Sinto muito. Sentimento de abuso. Eu sinto muito. Mas eu não quero isso mais na minha vida. Eu não preciso mais disso. Mas eu tive, eu deixei. Porque, olha, você só está passando o que você deixa que aconteça na sua vida. Mas como que é isso? Eu permito? Eu permito. Na hora que eu estou sentindo tristeza, porque eu estou com esse sentimento, é sinal que você está se permitindo sentir isso. na hora que você limpar esse sentimento, você nem vai saber que ele está ali ou que ele já esteve algum dia. Você vai esquecer. Você vai respirar e procurar coisa melhor para você. Em algum lugar ou sozinha, que eu até recomendo que você esteja um pouco sozinha e limpe tudo isso antes de entrar para um outro relacionamento. Porque, senão, você pode carregar todos esses sentimentos. Se você não limpar, você carregar todos esses sentimentos para o próximo relacionamento. Então, minha querida, você simplesmente consiga recuperar a sua autoestima que está baixa. Você começa a fazer coisas que você gosta. Você vai procurar ouvir coisas que você gosta. Você vai encher a sua cabeça somente de coisas que te fazem bem. E ignorar tudo isso. Se, enquanto você está lembrando desse tipo de sentimento, faça o Ho'oponopono para ele. Até a hora que você sentir alívio. E falar, eu estou liberta desse sentimento. Eu já não me sinto mais assim. Eu mudei. É aí que você vai entrar o ano que vem com uma outra mentalidade. Vai ter relacionamentos ótimos com pessoas que mereçam estar com você. Ou que você sinta que elas estão semelhantes à sua frequência. Parece superficial falar assim, mas não. Você vai chegar na frente do espelho, vai olhar bem dentro dos seus olhos, porque lá no espelho é a sua outra versão. E você vai imaginar como é que você queria, como é que você gostaria de estar. E você vai chegar mais perto dessa versão. Eu sou suficiente. Eu, ninguém abusa de mim. Porque eu não me abuso mais. Daqui pra frente, eu não me sinto rejeitada. Eu sou abundante. Eu sou próspera. Eu sou uma pessoa que é amada. Eu sou amada. Eu sou respeitada. Eu sou... Vai tentando aqui todos os contrários de tudo isso que você colocou aqui. Eu não sou maltratada. Eu sou amada. Eu sou bem tratada. Eu sou importante no lugar de abandonada. Eu... As brigas não me afetam mais porque eu mudei. Eu... Tudo tem que passar a partir de você pra tomar essa decisão. E a partir do momento que você sentir essa força, você vai ver que você não vai conseguir estar mais do lado dessa pessoa que está te causando tanto mal. Você simplesmente vai trocar, virar página. Sem sofrer. Você vai sentir alívio se essa pessoa não estiver mais do seu lado. Mas eu quero que você entenda que tudo isso está dentro de você. Tudo isso está dentro do seu coração. Tudo isso que você colocou na mensagem é o que está dentro do seu coração. E você tem que limpar isso antes de tomar a decisão se vai sair ou não. Porque eu também acredito que na hora que você deixar de sentir tudo isso, na hora que você limpar isso do seu coração, talvez você comece a ver as pessoas com outros olhos. Talvez você comece a entender que, peraí, eu me vi assim, mas aquela pessoa não estava fazendo nada. Mas eu me sentia assim. Olha aí a virada de jogo. Muitas vezes você está julgando, aliás, 99,99% das vezes que você julga, está dentro de você. Cura isso primeiro. Cura esse sentimento. Vai fazer coisas que te dê prazer. Vai estar com pessoas que te dê prazer. Vai ocupar a sua cabeça com coisas que te façam bem. E você vai começar a esquecer esse tipo de atitude. Esquecer esse tipo de sentimento. Por quê? Quanto mais você focar neles, o que é que a lei da atração está entendendo que você gosta? De humilhação, de abuso, de rejeitado, de insuficiente, desvalorizado, desrespeitado, humilhado, não amado, maltratado, abandonado. Quanto mais você focar e der a sua atenção a essas coisas, é mais disso que você vai receber. Mais motivos pra pensar que realmente você precisa estar sentindo assim. Quando você diz aqui que quando você resolve sair de tudo com os pensamentos onde a pessoa, me veio os pensamentos, onde a pessoa me deu migalhas de amor e aí eu me sinto culpada e volto. Ok. Você aceita migalhas? Você, uma pessoa com autoestima alta, ela não aceita migalhas. ela dá e ela quer receber na mesma proporção. Entende? Eu me dou a mim mesma amor e eu quero amor de volta. Porque o universo, você não vai receber dele, você vai receber da lei da atração. A lei da atração vai te dar mais motivos pra acreditar que você merece o amor. A lei da atração vai te dar mais motivos. Você está me entendendo? É a visão que você está tendo da situação. Mas tudo que você está falando está dentro de você. Na hora que você conseguir limpar esses sentimentos de dentro de você, você começa a raciocinar com clareza. E aí você tem o discernimento de eu saio dessa relação, não me compete mais, não me satisfaz mais e vai pra outra. Ou era tudo coisa da minha cabeça, eu limpei e agora eu vejo uma outra pessoa na minha frente. quando eu falei que muitas vezes o meu marido, quando eu comecei com a lei da atração, quando eu comecei a estudar, ele começou a me mostrar a me mostrar coisas que eu comecei a ficar com raiva, ficava irritada e eu achava que ele estava fazendo de propósito pra que eu me sentisse assim. Então, tipo assim, se ele não estava entendendo a lei da atração e ele fazia pouco caso, eu me sentia mal com aquilo. O que que eu comecei a fazer? Eu comecei a limpar os sentimentos. Eu ignorava o que ele falava e comecei a limpar em mim, limpar em mim, limpar em mim, limpar em mim. E eu fui entendendo que quanto mais eu prestava atenção nas atitudes dele, no que isso me trazia, era onde eu tinha que limpar em mim. E eu comecei a limpar. E hoje está tudo bem. Eu poderia ter alimentado de que o meu companheiro de vida já não era mais o companheiro certo pra mim, porque eu tinha evoluído e ele não. Eu poderia ter entendido isso. E muitas vezes eu cheguei a pensar nisso. Porém, eu comecei a ver que à medida que eu fui limpando, o nosso relacionamento foi ficando melhor, foi ficando mais gostoso, foi ficando mais, entendeu? Ele já não falava mais nada. E eu pensei, Jesus amado, era tudo na minha cabeça, era tudo no meu coração. Tudo que ele estava me mostrando é o reflexo de como eu estava me sentindo. Não era o outro. Aí vem o Dr. Hillen, o outro não existe. É tudo, é você, é você mesmo que cria esta vida horrível, esse sentimento horrível que você tem. É você que cria. E quando você limpa e se liberta disso, as coisas mudam, as coisas melhoram, as coisas têm outra cor, outro viço. E você começa a entender que, para, eu não estou louca, eu só estou curando a minha autoestima. E hoje, quando eu olho, gente, eu queria que vocês, é, nossa, eu não ia nem falar, tá? Mas eu hoje, a Jane, do começo, se escondia um pouco atrás das câmeras porque eu me sentia gorda, porque durante a pandemia e eu não estava trabalhando, eu, lógico, comia mais, eu, a minha ansiedade, eu descontava na comida e eu estava comendo para caramba, as minhas roupas estavam todas apertadas e cada vez que eu olhava no espelho, eu falava, nossa, você está gorda e você está velha, você está ficando velha. Quando eu comecei a fazer o exercício da autoestima, olha, eu juro pelos meus filhos, eu nunca pensei em deixar o cabelo desse comprimento porque eu achava que o meu cabelo era tão pouquinho, tão fraquinho que eu só poderia ter cabelo curtinho porque aparentava mais. Hoje, eu vejo e eu pego o meu cabelo e eu falo, nossa, eu tenho cabelo, eu posso deixar um pouquinho mais comprido porque eu estou gostando dele, entende? Até quando eu cortei a minha franja, a minha filha me criticou um pouquinho, tipo, você está querendo parecer mais nova ou tal? Tudo bem, ela viu isso, tá? Mas eu pensava, poxa, se eu estou parecendo um pouquinho mais nova com franja, então está bom, né? Eu estou. E eu comecei a me sentir um pouco mais jovem só pelo fato de eu ter cortado a franja. Isso fez bem e eu fiquei nessa coisa. Conforme foi indo, eu ainda estava gorda e cada vez que eu olhava no espelho, eu me via mais gorda. Então, o que eu fiz? Quando eu tomava banho e eu embaixo da água, a água cura tudo, a água é o melhor solvente, eu ficava imaginando o meu corpo do jeito que eu quero, voltando a ser mais ou menos quatro anos atrás, entrando nas roupas que eu já não vestia mais porque estavam curtas, roupas que eu gostava, curtas não, apertadas, e roupas que eu gostava e eu não conseguia mais vestir. Eram os meus filtros. Eu estava me sentindo gorda, me sentindo feia. Então, o que acontece? Você começa a incorporar esse tipo de sentimento. E o que a lei da atração faz? Ela te dá mais motivos para você pensar que você está feia, que você está gorda, que você está velha, acabada. Entende? Eu tenho 58 anos e eu tenho muito orgulho de dizer que eu tenho 58 anos, porque eu me sinto hoje, tá? Eu vesti esta camisa e ela está larga pela primeira vez em quatro anos. Essa blusa não é nova, mas era uma blusa que eu tinha comprado e que eu usei poucas vezes. Sabe quando você pega uma camisa que você gosta e você usa aberta porque ela não fechou? Tá? Foi essa daqui. Deixa eu dar uma levantadinha aqui, de repente. Tá? Olha aqui. Esta blusa não fechava. ela estava aberta de aqui pra cá. Daqui pra cá. Ok? Eu estava gorda. Mas ao momento que eu recupero a minha autoestima, que eu começo a me ver como eu quero me ver, que era mais ou menos, lógico, eu estou quatro, cinco anos mais velha, porém, a minha idade, porém, eu posso usar aquelas roupas que eu perdi porque eu engordei. Entende? você vai se alinhando, você vai. Nossa, você vai começando a se ver da maneira que você quer ver. E é isso que acontece. O que o universo te dá? Mais razões pra acreditar que você chegou ao ponto que você quer. Não importa se o outro estiver falando que eu estou gorda ainda, para mim, não importa porque o fato de eu ter entrado numa blusa que eu já não achava que estava perdida, eu só guardava ela por causa do design dela, por causa de coisas que eu gosto nela, né? Ela tem um detalhe, aqui eu não sei se dá pra vocês verem, mas ela tem um detalhe diferente, ela tem um bico aqui, ela tem essa coisa. Eu amava essa, eu amo essa blusa, mas eu não conseguia mais usar. Por quê? Porque eu estava com uma autoestima tão baixa que eu pensava, deixa eu dar uma arrumada aqui, eu pensava que eu não ia conseguir entrar nela mais. Eu fui num cruzeiro, levei esta blusa e eu lembro de eu colocar ela aberta por cima, por eu achá-la bonita, coloquei ela aberta por cima de um maiô, entende? Porque estava fresquinho, mas eu não podia fechar. Então, eu ficava pensando, será que os outros estão notando que a blusa está apertada, né? Mas ela está aberta. mas será que estão notando? Entende? Eu ficava me policiando, eu queria usar a blusa. E hoje, eu consegui entrar na blusa de uma maneira folgada, eu falei, nossa, eu tenho feito os exercícios de autoestima. E é justamente isso que está me dando este empoderamento de falar, agora, eu estou voltando no meu corpo ideal. No meu corpo, e eu não faço exercício, eu quero fazer, eu quero voltar a fazer yoga, eu faço yoga de vez em quando, não vou falar para você que eu faço sempre, que eu estou mentindo, não dá tempo. Mas, eu estou procurando. A partir do momento que eu coloquei essa ideia na minha cabeça de que eu quero voltar a recuperar minha autoestima, e que eu já consegui recuperar, pelo menos, grande parte dela, tá? Foram coisas que eu, por anos, eu achava que eu não ia conseguir mais. Enquanto eu achava que eu não ia conseguir mais, o universo estava me dando realmente razões para eu entender que não, era a menopausa, você já está com uma certa idade, você tem dificuldade de emagrecer porque você já está numa certa idade. Isso não é verdade. O que interessa é isso aqui, é como que você se sente, como que você, como está a sua autoestima. A partir do momento que a sua autoestima está boa, as coisas começam a melhorar. e dinheiro, retorno financeiro, começam a partir da autoestima. Não tem outra. Depois que você recupera a sua autoestima, tudo, você atrai tudo porque você está bem. Quando você está com a autoestima alta, tudo o que você quer começa a aparecer. Por quê? Porque você está feliz. E quando você está feliz, qual que é a frequência da felicidade? É mais alta. E é aqui onde está tudo que eu quero. é na frequência alta porque quando eu estou embaixo só aparecem coisas baixas. Gente, frequência é tudo. Frequência é vibração. Vibração é o que eu mando para a lei do universo. E a lei do universo me dá exatamente como eu me sinto. Então, se eu estou me achando humilhada, abusada, não valorizada, eu não estou me valorizando, eu não estou me sentindo bem comigo mesma, eu estou me humilhando, eu estou me desvalorizando, eu estou abusando de mim. A autoestima começa quando você se dá coisas que você quer. Quando você se dá momentos, não precisa nem ser nada, não precisa ser nada financeiro, mas você se gostar de você mesmo, você estar bem com você mesmo. Essa é uma das chaves para você começar a visualizar a vida que você quer. Então, quando eu estou me sentindo assim e eu tento visualizar o corpo dos sonhos, eu não consigo. Por quê? Porque aquilo não está, não está em mim. Eu estou na humilhação, no sentimento baixo, no desvalorizamento, na humilhação. Eu não estou no corpo dos sonhos, eu não estou na situação financeira dos sonhos, eu não estou no trabalho que eu quero, eu não estou no relacionamento que eu quero. Eu estou me sentindo mal e quando eu estou me sentindo mal, é isso que eu trago para a minha vida. Mais coisa ruim, tá? Então, eu não sei se eu te respondi, mas eu espero que você pelo menos tenha começado a entender e comece a praticar a autoestima. Faça o roponopono para cada uma dessas coisas e se liberte disso, porque você não é isso. Você está pensando que a sua vida é assim, mas quem está pensando é você. Então, aceita o seu 100% de responsabilidade que você é que está atraindo isso para você, porque senão a lei da atração estaria te mandando coisa melhor? Você está traindo e agora você não quer mais. Você está cortando o ciclo, você está saindo fora desse tipo de sentimento. Na hora que você estiver empoderada, valorizada, com a sua autoestima lá em cima e você olha para esse relacionamento, convém estar com essa pessoa? Você acha que ela está na sua frequência ou você acha que você merece alguma coisa muito melhor? Eu acho que talvez você se surpreenda ou talvez você veja que tudo não passou da sua maneira de se ver e que aquela pessoa de repente não era tão, não estava tão, entende? Ao ver você melhorar, ele começa a te tratar diferente, ele começa a te respeitar mais, a te amar mais, a te valorizar e aí você vê que tudo aquilo não passava de como é que eu me trato. Quando eu me trato assim, o mundo me trata assim, quando eu me sinto assim, o mundo, não só o marido, mas os amigos, o chefe, tudo vem contra porque o foco a sua vida é você, é você que dá o comando, é você que dá autorização de que te tratem assim, tá bom? Porque você se sente assim, então pega essa dica de ouro e começa a trabalhar isso em você para você entrar o ano novo ou num relacionamento muito bom ou consertando tudo isso e achando a vida maravilhosa porque é isso que você tem que estar. Os Abrams falam que quanto mais eu me sinto feliz mais o universo me dá felicidade. Então o que eu tenho que fazer? Eu não posso me sentir dessa maneira, eu tenho que me sentir feliz, eu tenho que me sentir alegre, eu tenho que estar bem comigo, então começa com a autoestima porque é isso que vai te dar o apoio para que você consiga ter esse tipo de sentimento no seu coração, tá bom? Então vamos lá? no deck da lei da atração, vamos lá tirar uma carta e vamos ver qual é a mensagem dos Abrams para esse tipo de coisa, qual será? Vamos lá, tirar, ok? Tirei a carta, olha aqui, não te diz alguma coisa? Você no centro, no centro de uma flor, você é a parte mais importante, você está sozinha, você está sozinha nessa beleza, nesse mundo maravilhoso ao seu redor, você está sozinha, vamos lá, vamos ver o que tem para nós, vamos lá, sou egoísta o suficiente para querer me sentir bem, oh my god, sou egoísta o suficiente para querer me sentir bem, por quê? Porque se eu me sinto bem, tudo está bem, se eu me sinto bem, eu sou egoísta, e daí, eu sou egoísta, eu quero me sentir bem, todo mundo tem que ser egoísta, sim, ser egoísta é você querer fazer somente o que você quer, coisas boas para você, ah, eu não posso ir para a academia hoje, eu quero ir para a academia, eu não posso ir para a academia hoje, porque meu marido me mandou levar, não, peraí, eu posso ordenar essa agenda, eu vou para a academia, eu faço o que eu tenho que fazer, e aí a gente olha uma hora que eu consiga fazer isso para você, ah, você é ruim, yeah, entendeu? Faça o que você quer fazer com a sua vida, não o que os outros querem que faça, toma o comando da sua vida, vamos lá, aqui está o print, tá? e vamos lá, para a tradução dela, você não pode perceber a vida de qualquer perspectiva que não seja a de você mesma, o que os outros pensam de você não interessa, é o que você sente, é o que te traz, é o como você está mandando, porque você sabe que tudo que você está mandando te manda de volta, é bater e receber, então se eu quero a vida dos sonhos, eu preciso estar bem, se eu quero o relacionamento dos sonhos, eu preciso estar bem, comigo mesma, porque eu sou a pessoa mais importante do mundo para mim, já te falei, ninguém morre por você, ninguém vai para o caixão com você, ninguém envelhece por você, ninguém te valoriza, a não ser que você se valorize primeiro, tá? ninguém ama, quem não se valoriza e a autoestima está baixa, pensa que ama, mas não ama ninguém, porque ela não consegue amar ela mesma, como ela vai amar os outros? Então você tem que ser egoísta sim e pensar em você, você, você e você, tá? O egoísmo é o sentido de si mesmo, somente você sabe o que é bom para você, somente você sabe o que é bom para você, a menos que você seja egoísta o suficiente para se preocupar com o que sente, você tem que ser egoísta o suficiente para se preocupar com o que você sente e portanto direcione seus pensamentos de tal maneira que permita uma conexão verdadeira com o seu ser interior, é você e você mesma, você não tem nada para dar ao outro de qualquer maneira, se eu não amo, eu não posso dar amor porque eu não amo, se eu não me sinto valorizado, eu não valorizo nada ao meu redor, porque eu não estou me sentindo valorizada, se eu me sinto humilhada, eu não tenho conexão com nada que esteja acontecendo porque eu me sinto coitadinha, eu me sinto mal, eu me sinto menos, então, está tudo dentro de você, todo mundo é egoísta, não é possível ser de outra forma, nós aprendemos que o egoísmo é negativo, que o egoísmo é ruim, mas na verdade, é você com você mesmo, é o que você tem que ser para ser feliz, Aloha, fique com Deus, eu amo vocês.